Num belo domingo de sol, 8 da manhã, cedinho, madruguei, passando aqui ao lado dos trilhos do trem do metrô do Rio de Janeiro. Recebi um convite muito especial de um grupo de amigas. Olha cada pódio. Grudio. O grupo de amigas combinou comigo aqui no Rio de Janeiro, a gente dá um rolêzinho na Serra. Hoje estamos aqui no Rio de Janeiro, domingo de manhã, sabe-se lá que dia é da quarentena. Com as minhas amigas, fui convidada pelo grupo das Delitas Rio de Janeiro para dar um rolê até a Serra, até a cidade de Petrópolis. Dá um rolê até a Itaipava, obviamente, Bia. Enfim, não está indo para lugar nenhum, não vai fazer. Olha a Bia dançando. A gente está indo mesmo só para andar de moto, que é o que a gente gosta de fazer. Estamos em uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco Harleys Davidson e um carro de apoio, porque a nossa amiga Janaína, ela fez uma cirurgia há pouco tempo, não está podendo pilotar. Tá? Então, bora. Partiu. Jana xingando o carro atrás da gente, se ela esqueceu que era a nossa amiga Janaína. Ai, Senhor, não aguento. Ai, ai, ó, pedágio da BR-040, subindo para Petrópolis, no valor de R$ 5,80 para motocicletas. Obrigada. Eu vou botar ali na frente, porque é lindo, eu vou botar ali na frente. Que lindo. É sempre uma diversão, é, sair com essas meninas. Eu corto moedinhas. Vai começar a subir a serra agora. Hoje, domingo, tem uma galera subindo a serra aqui para Petrópolis. O dia está bonito. Apesar de ter muitas nuvens lá na serra, né, mas a gente não tem previsão de chuva, não. Bora? Bora. 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 A Serra Verde Imperial aqui, ela tem essa característica de curvas, né, na subida. Aqui é diferente, tá? A pista de subida é diferente da pista de descida. Então são dois caminhos e essa pista aqui de subida, nossa, tá muito ruim, muito ruim. Pra uma, um trecho de rodovia pedagiado, as meninas sinalizando aqui o radar. Mas é uma serra muito gostosinha de se fazer, principalmente a gente aqui hoje, dia de domingo, né, no dia ensolarado, o dia tá legal. Parece até que você tá andando em estrada de chão, cheia de costela. E a gente vê, ó, além do nosso grupo tem uma quantidade muito grande de motociclistas que vem fazer esse trecho da 040 aqui no Rio, né. Rio, Petrópolis, Petrópolis e Itaipava. E aquela dica pra galera sempre, né, nas subidas de serra, subidas e descidas, é, deixa o motor cheio, né, deixa o motor gritando, né, pra você usar o freio motor. Por favor, é, você vai ter mais estabilidade na hora de fazer as curvas. Ai, senhor, essas costeletas do Dom Pedro aqui, tá, tá que tá. Chegando aqui na casa do Amebão, pra encontrar outras meninas. Você conhece costeleta de vaca, você conhece as costelas, conhece as costelas de vaca? Não. Da estrada de chão? Não. Não, quando você passa assim na estrada de chão que fica trepidando assim? Então, a gente chama de costela de vaca. Aqui é costeleta de Dom Pedro. Porra, aqui é c****, né, velho? Travei a nota de vocês. Não tem problema não. Não tem problema não, a gente não vai sair, é, separado, né? Oi? Ai, meu c****. Eu só vi a Maíra soltando a mão, ficando assim, ó. É, quem fica chocando, vai nessa doença. Gente, tava muito bonita a formação de vocês. Ó, chegamos aqui em Petrópolis, viemos conhecer, fomos recepcionadas pelas delitas Petrópolis e as meninas... Pronto. As meninas foram muito calorosas e receptivas. A estrada tá uma bosta. Pelo menos... A Janaína. É o que, Janaína? A estrada está uma m****. Mas, tem uma placa escrito, o pedágio é para manter a estrada. É quase que mandei o dedo. Não é o que, Janaína? É o nome da gente. Gente, de Petrópolis. É, eu subindo, tem hora que eu botei pra gravar e vim falando exatamente isso. É uma vergonha a gente ter uma estrada subida, uma serra tão bonita e ainda muito perigosa. Muito mal manutenida, né? E com a manutenção muito ruim. Então, fica aqui o nosso protesto. Vamos acompanhar as meninas aqui de Petrópolis. E aí, vida louca, sem capacete. E aí, vida louca, sem capacete. Então, agora as meninas do Branch de Elitas de Petrópolis nos recepcionaram muito bem aqui na entrada da cidade. A cidade está com barreira sanitária. Nessa pista aqui está uma bosta. A gente adora um túnel. Olha o túnel! Bom dia. Bom dia, gente. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí